Índia E a doce meiguice desse teu olhar Índia, a pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar Índia, sangue tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo meu Paraguai Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a tua imagem Índia, a tua imagem Todo meu Paraguai 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 Todo meu Paraguai